Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa loguém Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa loguém Aqui vem que é louca, é paranormal Tô além do além, eu decidi seu corpo sem tema normal Vem que vem, vem que vem, te liguei o telefone da caixa postal Mas eu não esqueci, eu fiquei balançado por tempo do alto Você me fala que não, mas eu te provo que sim Você duvida se é bom e eu te mostro, sim Eu sei que você me quer, garota, sinto no ar Só que você não aceita ser a destino de ar Então, ó, tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa loguém Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa loguém Mas só de castigo vai se apaixonar Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo, mas só de castigo menina vai se apaixonar Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo, mas só de castigo menina vai se apaixonar Química louca é paranormal, do além, do além Eu decido seu corpo sem tela no ar Vem, 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 vem Te liguei o telefone, deu praxa postal Mas eu não esqueci, eu fiquei cansado, Deus, uau Você me fala que não, mas eu te provo que sim Você duvida se é bom e eu te posto no fim Eu sei que você me quer, garota, eu sinto no ar Só que você não aceita, sem eu te chamar Então, ó, tô chegando, hein Fiquei sem coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein Fiquei sem coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo, mas só de castigo Menina vai se apaixonar Mexe, mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo, mas só de castigo Menina vai se apaixonar Tô chegando, hein Fiquei sem coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein Fiquei sem coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Finalmente Deus iluminou A gravação Sem que tenha no pau Nenhum Vem pra quê? Apologia, estudo Tem várias nessa música Na verdade é uma, não se repete, né Não decifrei Oi, eu sou o Ian Oi, eu sou a Cátia A gente é um do Tri E esse foi o nosso cover de Química, do Biel Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aqui Se inscrever no nosso canal E clicar aqui pra ver o nosso último vídeo Também não se esqueçam de comentar Vou dar sugestões de música pra gente fazer aqui no Instagram Que vão vir em breve Dá um amor Compartilhar com todos os seus amigos E não se esqueçam de ser um alquimista Meu Deus, Ian Arroba Arroba É, mas eu sou o nosso vídeo Então a gente não pode falar Arroba Tá, então Arroba Só arrobas Certos arrobas Pra certos arrobas Pra deixar muito claro Eu, pelo pessoal Não concordo Com a mensagem dessa música Não é só Cátia Nada Também estou Nada Aqui Se eu falo que não Arroba Biel Você tem que respeitar a minha decisão E ficar quietinho no seu canto, tá Tchau 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 Tchau